Beleza galera? Léo Fran Milba, de uma vez é nóis. É o seguinte galera, eu estou num parque aquático aqui, um clube né, de clube aquático e eu vou fazer uma exploração, ele está abandonado e vamos que vamos, o vídeo não tem muito blá 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 não, vamos para o vídeo. Já estou aqui no clube abandonado, acho que dorme gente aqui galera, não sei ó, galera não vai dar para fazer todo esse vídeo aqui galera, aqui é muito grande local, beleza? Vou fazer menos uma parte e eu vou voltar com o meu amigo aqui, beleza? Vou jogar aqui rápido, vai ser um vídeo rápido aí só para bater a curiosidade de vocês e aí a gente vai vir à noite aqui fazer um vídeo. É isso aí galera, ó, está lá, é muito grande o parque, tem lago, dá para me vir fazer uma pesca magnética aqui também galera. Ó, era muito legal aqui o ambiente galera, ó. Como vocês podem ver, ó, aqui era um banheiro, eu não vou mostrar detalhes, quando eu entrar da próxima vez aqui, aí eu vou mostrar todos os detalhes para vocês, beleza? Ó, já está abandonado, já não dá muito tempo abandonado, mas está abandonado galera, ó. Não vou entrar assim para subir, para mostrar detalhes, ó. Beleza? Mas é isso aí galera, vamos que vamos, vamos para o vídeo. Vamos ver aqui o que é. É que eu estou com um pouco de pressa hoje galera, e é por isso que ó, tem um sofá aqui ó. Acho que vem gente dormir aqui galera. Ó. Estou com pressa hoje galera, mas o vídeo vai sair, não posso deixar de mostrar para vocês o local, beleza? Posso dar viagem perdida aqui, vim para mostrar o local, então vamos ver o local. Eu vou vim com calma aqui, só lembrando que a gente vai fazer pesca magnética ali. Tem muitas passagens subterrâneas aqui, e da próxima vez que eu vou estar vindo aqui, com calma galera, a gente vai, vou entrar por aqui galera, ó. Estou no lugar errado aqui. E da próxima vez que eu vier aqui galera, eu vou andar nessas passagens subterrâneas aí, beleza? É isso aí. Olha aí galera. Ó. Vocês podem ver aí ó, muito legal aqui, quando estava em funcionamento. Parece-me que era a água que era quente. Muito legal galera, aqui para fazer uma competição de tiro, de tirar o álbum. Vamos ver aí, a gente vai marcar uns encontros aí, que a gente vai vir aqui fazer vários vídeos, ó. São muitas piscinas galera, aqui tem ó. Muitas passagens aí, tem bastante passagem aqui, com as quedas da tubulação. E olha aí galera. São várias piscinas, olha aqui a grandona. Vocês podem ver aí ó. Foi interditado aqui galera, muita irregularidade tinha aqui, aí foi interditado, entendeu? Mas, o ambiente ainda está aqui galera. Aquela parte lá de trás, é a parte que está mais tempo abandonado. Só que a gente não vai lá agora. Eu vou deixar para o próximo vídeo. Eu não vou gravar hoje, eu vou voltar aqui com meus amigos, entendeu? E a gente vai fazer uma excursão ali, para fazer uns vídeos legais, beleza? Vou subir aqui ó. Vou filmar daqui de cima, para vocês terem uma visão aí. Vamos ver como é que é aqui embaixo. Olha aí galera, é sinistrão. Ó, passa um rio ali embaixo galera, ó. Tá molhado aqui ó, água empoçada aí, ó. Olha ali galera. Tem uma cratera ali ó. Um barranco ali, muito grande, muito alto. E olha só galera, tem uma casinha ali, olha. E no meio do mato, uma casinha galera. Não sei se está dando para vocês verem, eu não vou agora. Mas do próximo vídeo que a gente vê, a gente vai fazer essas explorações legais aqui mesmo. A gente vai fazer 100% aqui. E é isso aí galera, ó. Fiz esse vídeo mesmo aqui. Mas para mostrar esse local, não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou tentar dar um zoom na edição. Tem muita parte ainda para lá, que precisa ser explorada. Mas eu acredito que a gente vai fazer um conteúdo bom aqui, quando eu vier da próxima vez. Tem outras piscinas para lá, tem arquibancada. Mas eu estou curioso com aquela casa ali no meio do mato galera. Nossa mano. Muito legal aqui, eu estou no final de tarde já. Vou mostrar para vocês daqui ó. As piscinas aí todinho. E é isso aí galera. A gente vai voltar aqui, com certeza. Vamos fazer aí vídeos top aqui para vocês, beleza? Vamos trazer aí um personagem para cá, né? Para animar os vídeos, né galera? É isso aí. A gente tem que animar, tem que entreter aí a galera. Então a gente tem que animar, beleza? Vamos olhar aqui ó. Tem um cadeado aqui galera ó. Acho que aqui era o banheiro galera ó. Banheiro das mulheres aqui, ela ó. Olha aí galera, tem um espelho ainda ó. É grande galera, tem para cá também ó. É grande galera. Não é pequeno não. E é isso aí. É isso aí galera. Esse vídeo aqui para mostrar para vocês esse local. Vamos aqui por dentro, não vou por fora. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário. Ajude a compartilhar galera. Vamos ajudar aí o canal, beleza? Olha aqui as passagens galera ó. E é isso aí galera. E é isso aí galera. O local aqui é bom para fazer vídeo galera ó. A segunda parte lá é melhor ainda ó. A gente vai lá só no próximo vídeo. Eu vim aqui mais para conhecer o local. Não vim nem exatamente para gravar. Mas aí para não perder viagem, já aproveitei e já gravei ó. Eu gostei muito dessa parte aqui galera ó. Que era água quente galera ó. A galera ficava sentada aí ó. Só de boa. E é isso aí. Sai aqui. Vamos tentar sair por ali galera. Então, já falei para vocês que ali é o lago. Nós vamos nessa casa abandonada que eu vi ali. E a outra parte lá em cima. A gente vai fazer no próximo vídeo, beleza? É isso aí galera. Tem outro banheiro aqui ó. Não vou nem entrar galera. É isso aí. Vamos ver se a gente consegue. Ó, outro banheiro aqui galera. Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui galera. Ó, tá de boa galera ó. Ó o barulho aí galera. É isso aí galera. É isso aí galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu comentário. Ajude a compartilhar. É isso aí. Tamo junto. E só lembrando. Eu vou voltar aqui com o meu amigo Vinícius. Vou voltar aí com meus camaradas aí. E a gente vai estar fazendo um conteúdo top aqui, beleza? É isso aí. Tamo junto. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.